Juventus e Plácido de Castro entram em campo em busca da vitória e a permanência no G4. A saída pertence ao Plácido de Castro, que já vai com tudo para cima do Juventus. O chute sai fraco sem problema para a defesa de Leandro Bahia. O Plácido volta a atacar com o homem da flecha. Newton Goiano se livre de dois defensores, mas chuta por cima do gol. Falta pelo setor esquerdo de ataque Juventino. Meilson bate direto. O goleiro máximo tenta encaixar, mas solta a bola. A defesa afasta. Escanteio da direita para o Juventus. A defesa tira para o meio. Mamude pega a sobra e cruza. Badiuga recebe na área, rola para o meio. Caio não teve o domínio da bola no primeiro lance, mas se recupera do segundo e manda para o gol vazio. Veja de novo o gol de Caio do Juventus. Juventus 1, Plácido de Castro 0. O Juventus quer mais. Neilson recebe cara a cara com o goleiro máximo, mas chuta por cima do gol. Tiaguinho comete falta em Neilson e ganha cartão amarelo. Falta cobrada rápida para o atacante Newton Goiano do Plácido de Castro, e recebe frente a frente com Leandro Bahia, mas chuta fraco. Newton Goiano recebe na área, se livra do zagueiro e rola para trás. Dois jogadores do Plácido de Castro se atrapalham e perdem o gol. Que coisa feia, hein? E foi só no primeiro tempo. Vem o segundo tempo. O Juventus toma iniciativa no jogo. Thompson cruza para a boa defesa do goleiro máximo. Jogada rápida do Juventus. Neilson recebe na direita, solta a bomba. A bola passa à direita do goleiro máximo. Tiago recebe na área e chuta rasteiro para mais uma defesa do goleiro máximo. Tiaguinho faz boa jogada pelo setor esquerdo. Enche o pé, a bola passa perto, assustando o goleiro Leandro Bahia. E foi só. Juventus 1, Plácido de Castro 0. Depois do jogo, Caio fala do gol que fez. É muito importante voltar a vencer, depois de dois resultados, ao nosso ver, negativos. E é isso, cinco jogos sem marcar. Acho que não tem um jogo melhor para um atacante, 1x0 e marcar o gol. Já o atacante de Plácido de Castro, Nilton Goiano, lamenta a má sorte. A gente trabalha muito essa bola de chapa, né? Não pegou firme como a gente queria. Infelizmente não saiu o gol. Continuar trabalhando, temos plenas condições de conseguir a quarta vaga aí. E continuar o nosso trabalho em busca disso. Tchau. 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 Tchau.